Pessoal, notícia muito urgente. O advogado Frederico Youssef acaba de acionar a OAB para tentar frear os abusos de Moraes, mas o inesperado acontece. O advogado Frederico Youssef acionou a ordem dos advogados do Brasil para questionar a apreensão de seus quatro celulares. Ele alega a ilegalidade na ordem de busca, que sofreu há duas semanas, principalmente devido à ausência da OAB. A permissão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes após a Polícia Federal apurar que Youssef recomprou um relógio dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e vendido por Mauro Cid nos Estados Unidos. Para a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, a OAB confirmou que foi formalmente contatada pelo advogado e que tomou medidas em resposta a essa preocupação. A entidade enviou uma petição ao ministro Alexandre de Moraes para discutir as prerrogativas envolvidas no caso. No entanto, a OAB não solicitou a anulação de qualquer prova, conforme defendida por Youssef, mas sim focou em manter os segredos de informações que possam não estar diretamente relacionadas à investigação. Segundo a OAB, a entidade tem a responsabilidade de defender as normas e princípios constantes da Constituição Federal, bem como velar pela escorreita aplicação da lei e a preservação das prerrogativas da advocacia. A entidade disse ainda em nota que reforça a necessidade de se resguardar o sigilo de eventuais informações estranhas a investigações oriundas do cumprimento de medidas de busca e apreensão. Então, pessoal, a OAB se cala quanto aos abusos de Alexandre de Moraes durante defragração de operação de seus inquéritos. Tchau, 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 tchau.